A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Ah, let's go! Ah, let's go! Ah, let's go! Ah, let's go! Come on, let's go! Ah, 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 let's go! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Did you hear that? Did you hear that? Something's creeping around, you hear it? That was a very productive. Oh, my head! 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 Hã? Comin' up with nothing. Crippin' around, you hear it? Ah, watch it very productive. I can't do that bad. That's that. You hear that? Crippin' up there. Crippin' up there! That wasn't right with nothing. I swear I heard it. Hey, something up there, huh? I got nothing. Crippin' up with nothing. Crippin' around, you hear it? That's it. Ah, there again. Crippin' up there. Crippin' up there! You hearin' somethin'? Hey, you hear this?! Crippin' up there! Crippin' up there! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?